O ultraciclista português João Pombim qualificou-se para aquela que é considerada uma das provas de ciclismo mais difíceis e mais longas do mundo. A prova tem uma extensão de 4.880 quilómetros e tem a duração de 10 dias. A Race Cross America tem 41 anos de história, é a prova que liga a costa oeste em direção à costa leste dos Estados Unidos, vai decorrer entre os dias 13 e 23 de junho e este é tema para a conversa com os nossos próximos convidados, Pedro Pombim e também João Pombim, assim é que é, e Pedro Santos, elemento da equipa que vai acompanhar o João nesta grande aventura. João, começo por perguntar porquê participar numa prova como esta? Bom, como disse Edmund Hillary sobre o Everest, porque está lá, antes de mais, por ser um super desafio, isso é claramente um ingrediente fundamental, eu faço também por homenagem ao meu pai, que era um homem do ciclismo, é o meu ídolo desportivo, é dele essa bicicleta que está aí e que eu tenho levado... E esta é a sua bicicleta principal que vai levar para os Estados Unidos. Vai ser a minha bicicleta principal. Depois decidimos também unir esta participação a uma causa, já podemos certamente falar mais sobre isso, uma associação IPL, uma recolha de fundos que vamos estar a fazer, e eu peço desculpa pela precisão, mas queria já sublinhar e agradecer o voto de confiança. A prova são 12 dias, mas conseguimos terminar em 10, é fantástico, obrigado senhor. 4.880 km, 12 dias de competição. É verdade, é isso que a torna excepcionalmente difícil, quando falam da distância, que mesmo para os padrões dos mundos das ultras é uma distância elevada, mesmo tendo em conta isso, o que a torna excepcionalmente difícil e ser tida como a prova de ultraciclismo mais dura do mundo, digamos, é a prova rainha, se houver uma volta à França de ultraciclismo será esta, é o facto de o tempo limite ser precisamente esses 12 dias. João, vai ter que fazer mais de 450 km por dia, para isso é muito importante o apoio da equipa que estará a acompanhar todo este percurso. Sim, verdade, vai ser muito duro, não só para o João como para nós. Vamos estar sempre atrás dele, tem sempre que ir um carro junto dele, por todas as questões de segurança, logística, etc, e eu sou um dos 7 elementos que iremos estar a acompanhar o João e vai ser duro para ele, que vai ter que pedalar, claro, e duro para nós que vamos ter que acompanhar e tratar toda a logística necessária. Ao longo destes dias o João vai estar submetido a condições muito extremas, diversas, privação no sono, a questão do desgaste físico e também emocional, também deverá estar presente. Como é que se ultrapassa tudo isto? Bom, há obviamente um percurso de preparação grande que se faz, não é? Não é uma coisa de um dia para o outro, é algo de incremental, mas essencialmente são um pouquinho estes três pilares que focou. Portanto, há uma questão mais evidente que é o próprio desafio físico, há depois a componente mental e uma componente muito forte de planeamento, de antecipação, de cenários de exceção e de como é que nós nos vamos estar a organizar no dia-a-dia. Portanto, não é um super ciclista ou um mutante que chega lá e faz a prova só com fé na sua capacidade física. Há quanto tempo se estão a preparar para esta? Eu digo se estão, porque de facto é um trabalho de equipa. Há quanto tempo se estão a preparar para esta competição? Bem, da minha parte há cerca de dois anos e meio, incluindo o percurso de qualificação. O ano passado, por motivos físicos, não pude fazê-lo, já estava qualificado, mas portanto, acabou por ser também um ano de maior consolidação, não só da minha parte, como também da parte da CRU. O Peter é uma adição recente e poderá também... Sim, eu entrei há três meses, talvez. Foi recente, sou uma das últimas contratações, vamos colocar a coisa assim, e venho ajudar em toda a parte de planeamento, logística, navegação, operações... Dentro desse planeamento, quantas horas de corrida vão ser feitas diariamente ou de prova? Na parte, são 20 horas, portanto, há aqui um baseline, se quisermos, que é dormir mais de 4 horas, basicamente não acaba a prova, em média. Portanto, vamos tentar fazer o melhor possível, dando a essa janela de recuperação, tentar que essa janela seja a maior parte do tempo a dormir, portanto, idealmente umas 3 horas e meia, e depois cerca de 20 horas a pedalar por dia. Naturalmente, isto tem que ser ajustado, há dias de deserto, há dias com mais altimetria, por exemplo. Nos dias de deserto, vamos ter que fazer a hora de almoço, à partida, mas para dar uma ideia, entre dois dias de diferença, vamos passar, essencialmente, dos 0 graus de altitude, de 50 graus atmosféricos, para os 3.200 metros de altitude, 0 graus atmosféricos. E é aqui que a equipa ganha, de facto, um papel muito importante para o acompanhar. Absolutamente. São ultrapassados dois desertos, ao longo da prova, logo na fase inicial, três cadeias montanhosas, portanto, duas mais no primeiro terço e uma mais na parte final, mas a verdade é que é uma condição obrigatória de prova, portanto, não é sequer uma decisão nossa, uma arbitrariedade, o facto de levarmos duas viaturas e os tais sete crewmembers. Eles são mesmo necessários e do que ouço de quem já fez a prova. Por vezes não chego e é necessário. Qual é o melhor resultado da equipa? Será chegar mesmo ao fim ou tem outro objetivo? Sem dúvida. Vamos ver. É a primeira participação nesta divisão a solo, na história da prova e, portanto, com toda a humildade e o máximo respeito pela prova, certamente com muita ambição e quem me conhece próximamente sabe que não vou lá para outra coisa, mas reconhecendo e com os pés assentes na terra que um excelente resultado seria apenas terminar nesses 12 dias. E aqui a equipa, mais uma vez, tem um papel determinante para ajudar o João a chegar ao fim. Que tipo de equipamento, para além das duas bicicletas, a principal e a secundária que levam, é necessário ter para acompanhar uma prova deste ano? Nós temos muito equipamento dele, desde as trocas de roupa, que têm que ser várias, desde toda a alimentação que tem que ser preparada por nós, sistemas de comunicação, quer com o João, do carro que vai atrás, quer entre os dois carros, entre as duas viaturas, toda essa logística e equipamentos de navegação, GPS, online e offline, porque vamos passar em muitos sítios que não há rede e, portanto, todo esse suporte, todo esse planeamento tem que ser feito a priori, ainda cá em Portugal, estudar. E nós vamos, uns dias antes, vamos ter que fazer um reconhecimento inicial do terreno e tudo isso junto vai-nos permitir ajudar o João para que aquelas quatro horas de descanso que ele vai ter sejam quatro horas efetivas. Do ponto de vista da alimentação, como é que se processa? É melhor falar-te tu. Bem, aqui também para dar algum contexto, estamos a falar de um evento onde vou gastar cerca de 12 mil calorias por dia, e, portanto, é cerca do dobro daquilo que o corpo humano consegue absorver e processar mesmo em condições ideais, e, portanto, é um bocadinho o vale-tudo. Em termos calóricos, eu vou levar uma coisa que não costumo levar nas provas ultra, que faço, mas não posso ter esse luxo de levar a alimentação líquida, e aí o papel da crua e do apoio vai ser fundamental. Agora, essa alimentação líquida, que é rica em hidratos de carbono complexos e alguma proteína, para evitar a perda de massa muscular, que é inevitável, mas que vamos tentar que seja o mais gradual possível, depois é complementada sempre que possível, e que as condições atmosféricas também convidem a isso, com alimentação sólida, portanto, todas as calorias valem. Exatamente assim, o target é, no mínimo, umas 6 mil por dia. Exatamente. Gostaria de aproveitar aqui a vossa presença para realçar esta questão, que é o lado solidário desta vossa participação. Sim, absolutamente. O IPO foi uma causa que resolvemos abraçar em conjunto, um pouco porque, de uma forma mais ou menos direta, todos nós vimos ser impactados mais recentemente, e, portanto, é uma causa transversal em termos de sociedade, juntou-se aqui dois ingredientes, que é um ano de centenário do IPO, por um lado, e, portanto, há também aqui um conjunto de iniciativas, e de uma forma mais fresca de abordar estes temas da saúde, de um estilo de vida saudável, que também faz sentido, e, portanto, tem aqui um nexo de mensagem direto, e, por outro lado, há também aqui uma motivação mais intrínseca à equipa, mais pessoal, sobre o IPO, que é, nós vamos fazer aquilo que algumas pessoas não podem, infelizmente, fazer, estão privadas da sua liberdade psicológica, física, em muitos casos, e, portanto, nós, cabe-nos fazer o máximo possível a nós que a temos. Como é que os processos da angriação de fundos? A angriação de fundos vai decorrer durante a prova, em exclusivo, portanto, já agora é importante, e obrigado pela questão, para podermos até separar, nós temos neste momento a decorrer, e creio que já mostraram aí uma angriação de fundos, um crowdfunding, na realidade, para nos ajudar logisticamente a montar este círculo logístico todo e a levar esta equipa aos Estados Unidos. Vai decorrer até à partida. A partir do momento da partida, na realidade, dois dias antes, no dia 10 de junho, nós vamos começar a fazer uma recolha de fundos exclusiva para o IPO, num site próprio para o efeito, estar naturalmente em articulação com o Instituto, e cuja receita reverterá a 100%. Procuramos ainda um parceiro, ou na rede de mecenas do IPO, ou uma outra entidade que se queira juntar, que faça donation matching, e que, portanto, possa alavancar, duplicando o montante que nós conseguimos angariar individualmente. Fica o desafio. João Pombim, Pedro Santos, agradeço a vossa presença e desejo-vos naturalmente o maior dos sucessos e que consigam concluir essa aventura, essa prova nos Estados Unidos, 4.880 quilómetros a percorrer em 12 dias. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.